Notícias, economia, saúde, variedades, mundo do trabalho, giro sindical, Contrafi. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi Curte, eu sou o André Acarini, o nosso bate-papo de sexta-feira está de volta para a gente fazer mais um panorama da semana. O que aconteceu, as notícias do ramo financeiro para os bancários, para as bancárias do país, uma semana movimentada, com reação em defesa de democracia, com negociação nos bancos. A gente já destaca os manifestos, inclusive, em favor da democracia, que mobilizam milhares de brasileiros hoje, inclusive banqueiros, a gente vai falar sobre isso nessa edição do Fatos da Semana, que começa agora. Vamos falar, antes de mais nada, da negociação da campanha salarial 2022. Bora ganhar esse jogo? Semana teve negociação sobre teletrabalho e teve avanço. O tema pode virar cláusula na convenção coletiva. A Juvândia Moreira, presidenta da Contrafi Curte, vai falar sobre isso. Nós queremos negociar teletrabalho na convenção coletiva, que vale para todos os bancos, com garantia para esses trabalhadores que estão em casa, de que eles vão ter equipamentos dos bancos para fazer o trabalho, que eles vão ter garantido uma cadeira com ergonometria adequada para que eles não sintam tanta dores musculares. E isso é uma reclamação que a gente viu na pesquisa, para que eles tenham condições de trabalho lá no teletrabalho. A maioria dos bancários hoje trabalha, que fazem o teletrabalho, não tem um escritório para trabalhar em casa. Tem que estão trabalhando na sala, na cozinha, em algum cômodo da casa, no quarto. Queremos, temos lá uma série de reivindicações, ajuda de custo, cumprimento da jornada, ou seja, que você não extrapole jornada, que não entre na vida privada desse trabalhador. Precisa de tempo para a família, precisa de tempo para cuidar da saúde, precisa de tempo para fazer exercício físico, enfim, para cuidar da saúde, para a família. E é necessário que a gente avance, coloque na convenção coletiva. Eles sinalizaram hoje que vão avançar, que também concordam em fazer a negociação, avançar em alguns pontos que nós colocamos na nossa minuta, porém tem problemas com ajuda de custo e cumprimento da jornada. São pontos que para a gente é essencial. Já na negociação sobre segurança bancária, os bancos querem que os trabalhadores apoiem a retirada de sistemas de portas e vigilantes também. Os bancários disseram não, é claro, mas se propuseram a criar um GT, Grupo de Trabalho, para debater. Aí os bancos se recusaram a continuar o debate. Teve negociação na Caixa essa semana também. Os representantes dos empregados da Caixa deixaram claro que o modelo de gestão está levando os trabalhadores ao adoecimento e cobrou medidas. A Caixa se comprometeu a avaliar as propostas para incluir no acordo coletivo de trabalho. Teve negociação também no Banco do Brasil. Emprego e terceirização foi o tema. Teve denúncia de que correspondentes bancários estão usando não só as dependências, mas também os maquinários dos bancos. O Banco do Brasil reconheceu que eles não podem atuar dentro das agências e que vai acompanhar o caso. Concurso público também foi tema de uma conversa. Ainda sobre o Banco do Brasil, segurança bancária foi tema de reunião. Nessa sexta-feira a gente vai ouvir o João Fucunaga, que é coordenador da Comissão de Empregados do Banco do Brasil. Temos muita coisa a tratar, principalmente nesse quesito, retirada de porta giratória, lojas conceitos sem segurança, uma série de coisas que a gente quer trazer para o banco em respeito ao trabalhador que vai todos os dias e que não pode ter sua vida colocada em risco. Então é uma mesa super importante. Mais notícias sobre os bancários, sobre as bancárias. Mas depois de uma mobilização intensa contra demissões no Itaú, representantes dos bancários se reuniram com a Diretoria de Recursos Humanos do Banco. O Itaú se comprometeu a não demitir até o fim do prazo da Convenção Coletiva de Trabalho, que vai até o dia 31 de agosto. A automação da Diretoria de Operações Centralizadas e da Diretoria de Negócios, Itaucred Veículos, foi um processo que acabou gerando muitas demissões e os bancários cobraram o fim das demissões. No Santander, os bancários também iniciaram, no dia 26, na terça-feira, uma série de protestos contra a reestruturação anunciada pelo banco, que inclui a extensão de horário de atendimento gerencial. Protestos também foram realizados contra a extinção de cargos, contra demissões, contra terceirizações. Aliás, tem uma campanha, que é a Se Liga Santander, que a Contrafo está fazendo. Só para a gente ter uma ideia do que está sendo colocado ali como mensagem, 77% dos funcionários do Santander dizem que quem não cumpre metas no banco é ameaçado de demissão. Outros fatos também, em relação aos trabalhadores do Santander, seis meses antes de um levantamento feito pelo MPT, 100% dos funcionários tiveram ansiedade em relação ao trabalho, 44% tiveram dificuldades para dormir, 33% tomaram remédios para ansiedade ou então para dormir. Os dados foram levantados pelo Ministério Público do Trabalho. Enquanto isso, o lucro líquido gerencial do Banco Santander foi de R$ 4,84 bilhões no segundo trimestre de 2022. Isso dá um aumento de R$ 8 bilhões no primeiro semestre de lucro para o Santander. Agora a gente fala sobre os destaques da semana, assédio sexual na Caixa. O banco tem até o dia 6 para dar informações ao Ministério Público sobre denúncias feitas contra o então presidente Pedro Guimarães nos canais internos do banco, o caso virou então um inquérito civil. A gente fala também sobre saúde. Varíola dos macacos. Depois de semanas de debates entre cientistas sobre o crescente aumento do número de casos em todo o mundo, a varíola dos macacos, doença também chamada de monkeypox, foi declarada como estado de emergência global pela OMS. A decisão que ocorreu no sábado passado resulta em orientações aos países para que realizem ações de enfrentamento ao surto. O estado de emergência da OMS é o nível mais alto de alerta. No Brasil, já houve o primeiro caso, a primeira morte por monkeypox ou pela varíola dos macacos, que está atingindo inclusive crianças. Os primeiros sinais da doença são os seguintes, febre, dores de cabeça, dores musculares, calafrios, cansaço, além de linfonodos, inchados, as famosas ínguas, que no caso da doença são lesões que podem transmitir o vírus. Essas lesões aumentam com o passar dos dias, atingindo várias partes do corpo, como os pés, o peito, o rosto, as regiões genitais inclusive, a boca. Não tem um tratamento específico para a doença. Os especialistas indicam que o cuidado e a observação das lesões que tendem a sumir com o passar dos dias é o que se deve fazer num primeiro momento, mas tem que procurar ajuda médica, obviamente. No entanto, para pessoas imunossuprimidas, imunidade afetada por patologias como HIV, AIDS, leucemia, câncer, entre outros, para essas pessoas há risco de agravamento da doença. Inclusive, a primeira pessoa que morreu no Brasil de monkeypox é uma pessoa imunossuprimida. Falar sobre defesa da democracia, manifesto em defesa da democracia, aliás, manifestos, são dois. Um deles é elaborado pela USP, pela Faculdade de Direito da USP, apoiado inclusive por banqueiros. Já contam com mais de 400 mil assinaturas. Conta com mais de 400 mil assinaturas esse manifesto. Um outro deles é da Fiesp, também com apoio da FEBRABAN, recebeu apoio nesta sexta-feira da Federação do Comércio de São Paulo, da FECOMERCIO. As centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, o GT, NCST, CSB, Pública Intersindical, Central da Classe Trabalhadora e a CTB, também decidiram, na quinta-feira, de forma unânime, assinar o Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, organizado por essas entidades da sociedade civil. Também decidiram orientar seus entes e a sua base, a sua militância, assinar a Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito, que é o documento que a gente falou agora sobre a defesa das urnas, principalmente, que foi elaborado pela Faculdade de Direito da USP. Já soma mais de 400 mil assinaturas. Vale a gente reforçar. As centrais sindicais vão, inclusive, convocar e orientar as bases a mobilizar e participar de atos. No dia 11 de agosto, a data em que vai ser lançada a Carta aos Brasileiros e que é capitaneada pela Faculdade de Direito e aberta a todos aqueles que queiram assinar. Eu, você, enfim, todo mundo deve fazer isso. É o apoio à democracia e às urnas eletrônicas. Vale a gente dizer também que, neste dia 2 de agosto, a coalizão em defesa do sistema eleitoral brasileiro vai fazer um ato no Senado também contra os ataques que vêm sendo feitos constantemente pelo atual governo. Ainda sobre política, a gente fala sobre pesquisa. A data folha saiu o resultado. O Lula mantém os 47% de intenções de voto. Bolsonaro com 29%. Esses são os resultados para o primeiro turno, mas o total de votos válidos já daria a vitória ao ex-presidente Lula já no primeiro turno. A pesquisa foi realizada nos dias 27 e 28 com 2.556 entrevistas. Foi realizada, então, nesses dias 27 e 28, na quarta e na quinta-feira. Bom, e para fechar, a gente fala aqui sobre tecnologia. 5G já chegou a Brasília. Agora foi a vez de Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa terem autorização da Anatel para oferecerem a nova rede. Curitiba e no Paraná e São Paulo vão ser as próximas cidades a terem o 5G. Quem quiser acessar os benefícios dessa nova geração, muito mais rápida, vai precisar ter um celular compatível. Não são todos os celulares que são compatíveis com a tecnologia 5G. Se não tiver essa tecnologia, o dispositivo vai continuar conectado no 4G. E o preço médio de um novo celular é de R$ 3.500. A gente chega ao fim dessa edição do Fatos da Semana, esse boletim semanal aqui, esse bate-papo nosso de toda sexta-feira. A gente se fala na próxima sexta-feira. Então, até lá!